Música 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 Mano, levou o Porsche, qual leva pra casa? O Evo Também, puta que pariu, que carro lindo É o Evo do... Música 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 Caralho Segura pai Música 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 Chama, Fio Boa O que? Eu vi, se fosse um golzinha ta... 7 de maio de 22 Porra, Porsche Cortou de giro na frente da Porsche Foi 3 litros de ódio Olha o carro conversível E aí, vai de pau Opa 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 E aí? E esse carro? Ford Ka Turbo ou Opala Turbo? Qual que você leva pra camada? Opala? Gostou isso na hora, o Ford Ka é mais diferente Boa 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 Eu queria colocar aquele novo azul da Altaque É um golzinho mesmo. Nossa. Caraca. Não parece ser 4x4? Parece. Wide body. É um wide body. Olha essa Porsche com interior branco gelo, velho. Que louca. Você viu? Essa Porsche abriu o VTEC mais cedo. A Porsche abriu o VTEC. As vezes eu podia ser tetrapléstico e surdo. Mas não parece ser? A Porsche abriu. Mas não parece ser. Então se vai ver. T sesas. Se vai ver. T sesas. Mas custo. T sesas. T sesas. Pinta da garrar, pinta da garrar Caralho Aqui deu um pontão Sem vocês, mas aqui deu um pontão Caralho Que limita certinho, véi Rollzinho com a Porsche Caralho, véi Até o design, ó É tudo aí é bom pra mim. É Fuca. É Fuca Turbão, velho. Cinco careca quando é bicho. O Ronk é absurdo, não é? Não, você viu os pipoca? Não vi. Eu ouvi só, mas não vi. A Gi comentou. Soltou fogo. Pera, o Jetta também solta fogo. É, mas foi igualzinho do Jetta. Não, o Jetta é muito mais forte. É, vamos continuar a próxima take. Tá com plástico no banco? Essa aí faz qualquer outra careca, né? Faz até cadeirante voltar a andar. Pessoal. Ui, deu espaço, pera aí. Ô, viado. Para de ser mendigo, me dá uma dessa. Qual? Dessa, acho que é uma S63, né? A pretinha ali, né? Ô, viado, deu espaço, eu não consigo ir pra frente. É real. Não aconchega, né? Ai, brigado. É o quê? É o que? É a Duracel. 120 ou 250? É 110. Falei errado. Ô, que você tá se escondendo do lado do tronco aí? Opa! Ô, esse daí, mano, é Duracel. A versão nova. Hoje tá bom aqui no Varanda, hein? Isso é louco, olha isso. Olha o novo Maverick. De verdade, essa é uma das caminhonetes mais bonitas que tem até hoje, velho. Os caras acertaram certinho nela, né, mano? É, acertar errado é meio difícil, velho. Tá bom! Venho. Verificação. Mano. Que bom Porsche, qual leva pra casa? O Evo. Também. Puta, que carlinho. É o Evo do... Do... Não, mas não Caralho Esse é o maluco da STDTU lá? Não sei, parece É da STDTU, tem um adesivo da STDTU ali É ele que tem a BMW mais forte, não é? É, a STDTU Ah, os dois carros são da STDTU Louca, hein? Caralho Mano, esse carro é muito meta, né, velho? Olha isso Rapaziada, ó, segue aí Tá marcado STDTU Os caras manjam muito, muito, muito mesmo Os carros saem, mano, brilhando de lá, velho E esse Evo aqui é maravilhoso, velho Não, a 320 é da fonte Ué, é o dia dos carros elétricos hoje, mano Ô, foi uma Taycan A Audi Uuuuuh, uuuuuh 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 Uuuuh É o cara que nem... Uuuuuh Não vai me passar cagada, né, velho? Olha a tala da roda traseira, velho Eu acho que não vai dar pra ver pelo ângulo Olha isso Olha isso Uuuuuh 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 Uuuuh Opa Uuuuh Uuuuh O que é isso? O que é isso, Viado? Viado é você! É o Lucas! Eu sei! Opa! Aô Viado! E aí E aí E aí E aí Você tá perfeito no carro Mano, que carro é esse, velho? Oh, maravilha, você não assinou. Duraceu. Oferecimento. Eu falei, para, você tem meia hora, brincadeira. Nossa. É o simples e perfeito. Nossa. Nossa. Bom GTI, velho. Pode. Acelera muito. Verdade. Mano, o cachorro virou salsicha agora. Sabe o cachorro aí na dentro. Beleza, Palio? Nada é Palio para você, né? Caraca, velho. É limusine. É o Brian. É o Brian. É o Brian. É do cabeça branca. O que você tem contra? É a Kombi da Noninho, cara. O que você tem contra a dinosaurs? Hoje eu vou dar para você. O que você tem contra o campo? É, não vai. É ou parou. O que você tem connecting? É o Gabriel descendo. Obrigada perfeita. Obrigado.